Agora é oficial! Fim da novela Fred! O ex-atacante pagará ao Galo 20 milhões de reais. Entenda os números antes da nota oficial do Atlético sobre o assunto. Pessoal, mesmo sem monetização, estamos trazendo conteúdo para vocês aqui e eu preciso demais do engajamento da massa. Nossa monetização voltará somente em outubro, mas a gente não vai deixar de produzir conteúdo. Então dá um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Pessoal, pensa numa fotinha que saiu caro para o atacante Fred. 20 milhões de reais a menos na fortuna do ex-jogador que poderia estar tranquilo, mas vai ter que pagar essa bolada para o Galo aí. 6? É não, é 20. Depois dessa foto icônica aí com o Mitaí Machado e o Fred mostrando o número 6, na verdade vai ser 20. 20 milhões de reais de prejuízo aí nos bolsos do Fred. A nota oficial do Atlético traz a seguinte informação. O Atlético e o ex-atacante Fred chegaram a um acordo de expressão econômica superior a 20 milhões de reais para encerrar o litígio entre as partes. Pelo acordo, o Galo recebe 17,5 milhões de reais do ex-jogador. Também abre mão de discutir a verba rescisória no período em que atuou pelo clube, calculada em 2,8 milhões de reais. O pagamento será feito com uma entrada e 7 parcelas, com o Galo recebendo 72% do valor do acordo no período de um ano e dois meses. As tratativas com os representantes do ex-atleta foram lideradas pelo vice-presidente do Atlético, José Murilo Procópio, e pelo superintendente jurídico do clube, Pedro Torquatro. O Galo ainda finaliza com a seguinte frase. O acordo foi importante tanto para o clube quanto para o ex-atleta, visto que o processo comportava risco para ambas as partes, além de prolongamento da discussão judicial. Agora eu vou trazer para vocês o detalhamento de como serão esses pagamentos aí. O Fred dará uma entrada de 2,5 milhões de reais. Não vai cobrar a dívida de 3 milhões de reais na trabalhista. E dia 30 do 9 de 2023 o Galo ainda recebe 2,3 milhões. No dia 31 do 12 do mesmo ano, 2,83 milhões. No dia 31 do 3 de 2024, 3,3 milhões. Em 30 de setembro de 2024, 30 de setembro de 2025 e 30 de setembro de 2026 e 30 de setembro de 2027, 1,6 milhões as parcelas iguais. Por essa, o Fred poderia muito bem passar sem, pessoal. A cara de espanto dele aí com o manto do Galo. Poderia muito bem ter ficado quietinho, não ter ido jogar no Clube das Marias, ter encerrado sua carreira de boa depois, mas não foi homem, não teve palavra, descumpriu o contrato de rescisão com o Galo e agora vai pagar muito caro. É isso aí, Fredão, fortalecendo os cofres do Galo. É mais um trabalho aí importante da diretoria do clube, trabalhando sempre com muita seriedade. O que você achou desta informação? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilha aí com os amigos atleticanos essa notícia aí do Dom Fredão e com os cruzeirenses também, porque o Fred vai arrancar isso aí do Cruzeiro depois. Então, de uma forma ou de outra, o Cruzeiro também prometeu de ajudar o Fred, não ajudou, vai ter que ajudar. Compartilha a informação aí, curte o vídeo, galera. Valeu!